Os policiais checam os equipamentos e a caminhonete. Logo estarão em mais uma operação de rotina. Eles seguem por essa rodovia em direção ao rio Paraná. Pelo caminho, nos deparamos com plantação de cana, propriedades rurais e até uma lagoa. Termina o asfalto. Agora o percurso é por essa pequena estrada de terra. Finalmente eles chegam e estacionam o veículo. Agora fazem preparativos para descer o barco. Rapidamente, os policiais descem pela rampa. O motor então é ligado e já estamos percorrendo o rio Paraná. A visão é de encher os olhos. O rio revela os seus encantos. Durante nossa trajetória, avistamos barcos que também se movimentam rapidamente em busca de locais para pescaria. Mesmo com o fim da Piracema, a Polícia Militar Ambiental vai continuar a fiscalizar o cumprimento da Instrução Normativa 26 do Ibama, que estabelece os locais para pesca, os apetrechos utilizados pelos pescadores e o tamanho mínimo dos peixes. Mais adiante, encontramos esse grupo de pescadores. Os policiais se aproximam e fazem a abordagem. Em seguida, medem os peixes. O pessoal aqui demonstra ter consciência ambiental. Quando um peixe está fora do padrão, ele é devolvido ao rio. É isso que fazem Marco Antônio e o companheiro dele, que pescam juntos no mesmo barco. É porque não é mais justo, né? Você pegar um peixe pequeno e fora da medida e levar embora, né? Ele pode ficar um pouquinho maior, né? Esperar um peixe maior. Esperar um peixe maior. Que nós estamos querendo, né? Seu Oliveira é fiscal aposentado. Ele veio de Auri Flama só para pescar no rio Paraná. O experiente pescador defende a fiscalização da polícia ambiental. Tem gente que não obedece as normas, as regras. Então, a fiscalização ambiental é bem necessária. O trabalho dos policiais visa também fiscalizar a quantidade e o número de peixes que são retirados do rio. A Polícia Militar Ambiental, neste momento que a pesca está aberta, ela fiscaliza principalmente dos pescadores amadores a questão da quantidade de peixe apreendida, que é no limite máximo de 10 quilos por pescador, e o tamanho mínimo de peixe a ser capturado, que cada espécie tem seu tamanho mínimo de captura. Ainda segundo a Polícia Ambiental, existem normas que devem ser seguidas por pescadores amadores e profissionais. Em linhas gerais, para o pescador amador, é permitido a utilização de linha de mão, caniço simples ou com molinete, carretilha, só essas modalidades, só esses instrumentos. Para o pescador profissional, é permitido a rede, a tarrafa, dentro das malhas permitidas para cada local. Ei, pescador, te riu bom demais, agora é a hora de a natureza preservar...